Sonora Maestro Aurélio Melo. Maestro, gostaria que o senhor destacasse qual é o repertório que vocês vão trabalhar hoje aqui em Caxias e também da satisfação de estar no dia 25 aqui, né? Em primeiro lugar, a sensação. Voltar realmente a Caxias para nós significa muito. Esse é um momento muito especial porque a orquestra estava isolada na pandemia. Então nós preparamos um repertório para este ano. Então fizemos várias cidades no Piauí e estamos encerrando a nossa programação aqui em Caxias. Então para nós é muito significativo. É emocionante porque faz mais de três anos que a gente não vem. Faz mais de dois anos que a orquestra não toca para um público. Então esse Natal para nós está sendo especial. Esses conselhos que nós estamos fazendo. E encerrar em Caxias significa muito, muito para nós. Eu estou muito satisfeito. O repertório ele está mais voltado para o Natal? Como é que ele está? O repertório ele está variado. Porque são peças eruditas, mas que normalmente são tocadas no período natalino. Então aí eu misturei com trechos de clássicos do Natal e ficou um repertório muito bonito. Simples, mas muito bonito. Obrigado.